Quem quer poder, a fia fã que dá-nos a hora Se tu me cantou, eu sou um pleco negado Hora de receber, quer receber A fia fã que nasceu a hora Quem quer o chão, a fia fã que dá-nos a hora Quem quer o chão, a fia fã que dá-nos a hora Se voa, se voa, se voa, se voa Se voa, se voa, se voa, se voa e manda Eu sou de Deus, eu sou de Deus A fia fã que dá-nos a hora Corra, 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 corra Corra, corra, corra Eu sou de Deus, a fia fã que dá-nos a hora Quem quer o chão, a fia fã que dá-nos a hora Aqui o tesouro, abre a porta e não morre O chico e cruza, abre a porta e não morre Quem tem descanso, abre a porta e não morre Quem tem descanso, abre a porta e não morre Olha o farão que está chegando Quem do ar e fica, quem do ar e fica Quem do ar e fica, quem do ar e fica Amém.